E aí pessoal, beleza? Começando agora mais um videozinho no canal STG 1804 Pra vocês aí que chegarem agora no canal, sejam muito bem-vindos, estamos indo pro interior agora a quem tá aqui atrás A moto aqui já está encarretadinha, bonitinha, gasolina pra motoca, 6,28 litros, é, tá osso hein rapaziada Tamo aqui, já tá tudo certinho, equipamento tá lá na bolsa e bora, bora pro final de semana hein Mano, olha que ônibus lindo velho, pelo amor de Deus, com essas rodas de alumínio mano Aí é bonito hein, não liga aqui no vocês Eu já viajei em 2D, é muito gostoso, ô, dirigir isso aqui é vida, você tá doido E bora começar o final de semana hein, partiu I'm on my own, broken and alone, I feel the rain crashing down All around, this empty town, I'm searching for the lost and found But you don't care, you're unaware, keep moving like the scars aren't even there It's in the air, like a blazing flare I'm just there, cause the flames won't burn us I thought you were the one for me That's why I gave you everything Held you close by the stormy seas Oh, you meant the world to me I used to kiss your head when you cried for me Hold you high while the pain was over I'll keep you warm by the boring sea Oh, you meant the world to me Oh, you meant the world to me My darling dear, you're never here When I'm in pain, you hide and disappear Like shadows in the atmosphere charting the stratosphere I prayed for you, kept you near And hopes you'd chase away my fears I'm on my own, you made it so And now I'm chasing nightmares I used to run with you to the great big leaves I'll fit you when you laugh at me Hope for us, because I believe The home is just you and me I thought you were the one for me That's why I give you everything Fala, turma, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia Só o creme? Olha quem tá aí Só o creme, Fifi Mano, vou dar um rolê aqui agora, velho De manhã, tô doido pra andar Cê tá doido Bora ali, bora ali, bora ali Vem comigo, hein Bora dar um ré, jet Bom dia, família Bom dia, bom dia Bom dia, família Bora dar uma voltinha ali, né, cara Regular a corrente Tá meio bamba Tô sem a chave aqui Vamos lá no parceiro Bora dar uma volta também, né, velho Só o creme Bom dia Bom dia Bom dia Agora eu vou voltar com vocês lá na estrada de terra Causana, hein Da que é night Falou, falou Bom dia Fala, 22 Danilo, 28 Aí, turma Aí, turma Mostrar pra vocês aqui A moto que era de lequinho Quem lembra Agora tá com o Thiaguinho Mesmo da turma aí Olha uma toca aí O famoso Thiago Thiago em race Tá aí, ó Da hora demais Vamos embora Vamos embora Gravei um videozão pancada Pra vocês É, agora ficou top, hein Com a frente Logo menos eu vou colocar a minha aí Na frente Vou colocar o de plástico novo Vai ficar top Vai ficar diferente E aí, turma E aí, turma Boa noite Boa noite E esse final de semana E esse final de semana Eu vou filmar uns eventos aí Pra vocês pancados Então a gente vai trabalhar Na madrugada de sexta Pra sábado Sábado pra domingo E domingo De manhã também Fechou? Bora que bora É, tô usando o relógio Hoje quase não uso E por isso que eu tô falando Isso aí é gostoso do relógio Então é isso, galera Bora que bora Filma aí o trajeto Pra vocês, hein Vem comigo Já tamo aqui já Caminho Tamo aí Explica aí um pouquinho Do carro aí pra nós Vai falar um pouquinho Do transporte Como que Você faz assim Pra galera Ah, eu trabalho Com o transporte polar, né Ah, e por fora E por fora A gente faz umas viazinhas Faz uns eventos É, show Casamento Fretamento Se quiser fretar Pra conhecer a cidade Até pra pescar nós Se quiser É, só chamar Bora Então é isso Aí turma Já estamos aqui a caminho Já Chegando aqui no cliente Já Mais uma localização Agora são Onze e pouca E o horário De chegar lá Mais ou menos Às meia-noite Uma hora da manhã Fechou Fica na cidade Nova Língua Então Bora Cheguei aqui Na localidade Aqui do cliente É, vai sair daqui Onze e meia Meia-noite A gente deve chegar lá Uma hora da manhã Tamo aqui esperando O cliente descer Não sei Já já Não é que tinha Vão Aí eu volto Não vou filmar a galera Né, véi O pessoal aí Já embarcando Bora, bora Pessoal já tá embarcado Do jeito que vocês Tá ligado Todo mundo animadão Pra festa Bora pegar a BR Sentido Nova Lima Partiu Aí eu tô Já embarcado Carregado 13 pessoas É, agora Anel Rodoviária Alfalco Sentido Rio de Janeiro Bora Cheguei aqui Em Nova Lima Barjardim, Canadá Viagra e Ventos Deixar o pessoal curtir Aí 6 horas da manhã Tamo partindo de novo Agora é deitar E dormir 5 horas Galera Seguinte Meia-noite e meia Agora O pessoal vai sair Desde 6 horas da manhã Mais ou menos Lá pra 5 e meia 5 horas Eu acordo Fico esperando É o jeito que ficar E é isso Falou pra geral Tamo junto Dormi né Véi Ficar aqui esperando Igual bobo Bom dia Tudo Fala galera Bom dia Bom dia Acordei Era 3 e pouca da manhã Agora é 6 horas No prego Certinho 6 horas E o povo Tá pra chegar aqui Vocês tão ouvindo O barulho do som Tum Bora Bora pra casa Que hoje tem mais uma Vem Véi Cidado O pessoal embarcando aí Já Bora Bora E é isso turma Mais uma finalizada Bora pra casa Que mais tarde Tem outra Bora que bora Então é isso turma Esse aqui foi o vídeo Indo lá Com a CRF230 Lá pro interior Saudade Que eu tava de rodar lá Gravei uma série De vídeo Pancada Pra vocês Vai sair aí No canal Muito conteúdo legal Top demais Fechou? Aproveitei Trabalhei essa noite Também Trouxe um Partinho de conteúdo Diferenciado Pra vocês Fechou? Valeu demais Todo mundo Se inscrevendo No canal Dando aquela moral Aquela força Fortaleza Fechou? Vou deixar esse vídeo Por aqui Espero que vocês tenham gostado Não esquece de se inscrever Aqui no canal Deixando seu like E até o próximo vídeo Tamo junto Valeu É nóis Não esquece de se inscrever